Olá, crianças! Nessa semana, a nossa aula de musicalidade é algo que nós conhecemos. É uma música do nosso repertório cultural que se chama Se Essa Rua Fosse Minha. Você vai pegar um instrumento aí, vai fazer de conta que é o seu microfone e nós vamos brincar de karaokê. Combinado? Pega lá o seu instrumento e vamos lá! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Se essa rua, se essa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Muito bem! Então, vocês aí vão colocar os números Em cada uma dessas pedrinhas Que estão aí em frente à casa Da nossa atividade Vamos fazer um belo colorido nessa casa E vamos convidar os nossos familiares Para participar desse karaokê Beijão infantil! Tchau! 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 Obrigado.